Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês a respeito da vontade de desistir, que eu acho que todos nós passamos em algumas fases da nossa vida em alguns momentos, e isso em várias áreas, como por exemplo relacionamento, às vezes dá vontade de jogar tudo para o alto, trabalho muitas vezes também dá vontade de desistir, desistir de sonhos, desistir de projetos, todos nós passamos por essas fases. Existem alguns momentos da nossa vida que eu percebo que parece que tudo está dando errado, e a tendência é que quanto mais as coisas dão errado, mais a gente desanime e mais as coisas vão dar errado, porque parece que quando a gente tem esses pensamentos negativos, mais coisas negativas a gente atrai. Então, por isso é preciso tomar cuidado com aquilo que a gente deseja, com aquilo que a gente pensa, porque o pensamento realmente pode atrair tanto coisas boas quanto coisas ruins. E eu quero te dizer uma coisa, se você está pensando em desistir, saiba que tudo na nossa vida são fases, assim como existem fases boas e elas passam, também existem fases ruins, mas o melhor de tudo é saber que elas também passam. Logo, logo você vai conseguir se reerguer. E sabe de uma coisa? Quando você cansar, aprenda a descansar, e não a desistir. Isso foi algo que eu realmente aprendi com o tempo, porque faz assim uns 6, 7 anos que eu trabalho com a internet, trabalho com o YouTube, mais focada, né? Que é da onde eu recebo o meu salário, é da onde eu recebo a minha renda. E eu vou dizer pra vocês que não é fácil. Em muitos momentos eu pensei em largar tudo pro alto, principalmente por conta da opinião das pessoas, porque todo mundo falava pra mim que não dá pra viver do YouTube, que eu não ia conseguir, que isso era impossível, que era só uma fase, eu escutei coisas bem absurdas relacionadas ao meu trabalho hoje. E se eu fosse uma pessoa que estivesse passando por um momento difícil, eu teria desistido. Mas não, gente, eu realmente tive um período que eu parei de postar vídeos no YouTube, porque me deu aquela desanimada. Eu fiquei mais ou menos ali uns 6 meses sem postar absolutamente nada, porque eu tinha desanimado. E daí foi nesses 6 meses que eu decidi focar no Instagram, e daí eu meio que abandonei o YouTube. Mas depois eu voltei. E quando eu voltei, eu comecei a ganhar um salário, eu comecei a receber do YouTube, as coisas foram melhorando. Então eu quero te dizer que se você está cansado ou cansada, aprenda a descansar e não a desistir. É normal, realmente é normal a gente querer desistir e largar tudo pro alto. Mas comece a avaliar. Você ainda está onde você estava quando começou? Claro que não. Todo mundo tem progressos em diferentes situações. Por exemplo, todo mundo progrediu no relacionamento, todo mundo progride no trabalho, na carreira. Então assim, avalie. Você realmente vai desistir de algo que você já batalhou tanto pra conquistar? Porque nada cai do céu, gente. Isso é algo que eu aprendi muito também. Só a chuva cai do céu. O restante, nós precisamos correr atrás e se dedicar. E é por isso que eu estou sempre aqui, continuo gravando, continuo me dedicando. Tem dias que eu penso, meu Jéssica, será que realmente vale a pena tudo o que você faz? Porque é que nem, por exemplo, hoje. Eu estou com muita dor de garganta, estou gripada, peguei um resfriado e estou me sentindo meio pra baixo por conta disso. Mas estou aqui, firme e forte. Porque eu sei que eu ainda vou ser recompensada por esses momentos, sabe? Às vezes você ainda não recebeu a sua vitória, a sua vitória está demorando, porque Deus está planejando a melhor vitória pra você. Então tenha paciência e não desista. Porque eu sei que você vai conseguir realizar tudo aquilo que você deseja. Querer jogar tudo pro alto é normal de vez em quando. Mas então descanse, pra quando você voltar, você voltar com força total. E é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo mais motivacional. Eu espero de coração que eu tenha ajudado, tá? Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato. Até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho!